Do livro Bic Azul, de Luís Filipe Pereira, o poema Bic 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 Som do laço a deslaçar-se, pirueta de giz a arriscar o lago. Bic Azul, para este livro. Avisos de barga nos cabelos, a milhas de proximidade, os dedos, revoada de ossos, não revistos, nem escrita fina, nem escrita normal. Escrita. Escrita.